Aí, você que vai ouvir essa música nova agora, clique em gostei aqui embaixo pra fortalecer, se inscreve no canal, ative as notificações no celular, Murilo Azevedo, fonte do funk Tá achando que é peixinho, que é fuder debaixo d'água Tá achando que é peixinho, que é fuder debaixo d'água Agora prepara a chota que lá vai o peixe espada Ela saiu debaixo d'água, toda furada Ela se fudeu porque cê tornou o peixe espada Ela saiu debaixo d'água, toda furada Ela se fudeu porque cê tornou o peixe espada Tá achando que é peixinho, que é fuder debaixo d'água Tá achando que é peixinho, que é fuder debaixo d'água Agora prepara a chota que lá vai o peixe espada Ela saiu debaixo d'água, toda furada Ela se fudeu porque cê tornou o peixe espada Ela saiu debaixo d'água, toda furada Ela se fudeu porque cê tornou o peixe espada Murilas é verdo no comando e tu obedece Murilas é verdo no comando e tu obedece Senta, senta, sorra, sorra menina tu vem na vara Não para, não para, não para, não para, não para, não para Murilas é verdo é mestre, MC PT mestre Murilas é verdo é mestre, se eles pedir tu dá tu desce Senta, senta, sorra, sorra menina tu vem na vara Tá achando que é peixinho, que é fuder debaixo d'água Agora prepara a chota que lá vai o peixe espada Ela saiu debaixo d'água, toda furada Ela se fudeu porque cê tornou o peixe espada Ela saiu debaixo d'água, toda furada Ela se fudeu porque cê tornou o peixe espada Tá achando que é peixinho, que é fuder debaixo d'água Agora prepara a chota que lá vai o peixe espada Ela saiu debaixo d'água, toda furada Ela se fudeu porque cê tornou o peixe espada Ela saiu debaixo d'água, toda furada Ela se fudeu porque cê tornou o peixe espada Murilas é verdo no comando e tu obedece Murilas é verdo no comando e tu obedece Senta, senta, sorra, sorra menina tu vem na vara Murilas é verdo é mestre, MC PT mestre Murilas é verdo é mestre, se eles pedem tu dá tu desce Senta, senta, sorra, sorra menina tu vem na vara Não para, não para, não para, não para, não para, não para É o bi, Murilas é verdo, terror de São Paulo não tem jeito Música Música